Música Vocês sabiam que o espaço aqui do Gilson Colares diz agir esse beleza é tão completo para atender a nós, mulheres e aos homens também que aqui dentro, dentro do espaço existe uma clínica estética completa que é comandada pela Karim Furlan, que é fisioterapeuta ou seja, uma profissional especializada e qualificada para ter essa clínica estética aqui dentro, não é Gilson? Super profissional Pois é, Karim me diz uma coisa, o que a tua clínica faz? Quais são os procedimentos que você tem? Isso, nós trabalhamos com fisioterapia dermatofuncional que ela oferece tratamentos faciais e corporais além de também estar incluindo nesses tratamentos um procedimento também capilar que veio muito a calhar com o tratamento dos profissionais aqui no Gilson Que é o microblilhamento capilar Que a gente já falou alguma coisa sobre isso Mas a gente vai falar mais A gente vai falar de novo e dar algumas dicas explicar para vocês melhor o que é e como que funciona Nós temos tratamentos faciais e corporais, Karim que incluem pilhinhos de diamante pilhinhos de cristal, o próprio microagulhamento facial Rádio frequência Rádio frequência Exatamente, que pode ser a luz pulsada para barbas para aqueles homens que se incomodam com aquela foliculite que fica nessa região aqui de pescoço que se incomodam bastante ou que também querem reduzir os seus pelos e eliminar eles da barba Muitos homens procuram tratamento para as costas tanto para tirar oleosidade, uma limpeza de pele quanto para reduzir os pelos, costas ou até aqueles homens que depilam peito também A axila também? A axila para homem não é muito comum Gilson, mas tu pode usar, fazer a depilação pulos pulsada naquela região onde tu achar que não precisa mais de pelo porque tu te incomoda com pelo Pois é, e hoje em dia, vocês tem tanta tecnologia à disposição, não é Karim? É verdade Que resolvem todos os problemas Mas a boa notícia, gente, é que a Karim vai estar aqui conosco também toda semana Daí dando dicas e sugestões daquilo que as pessoas podem fazer, não é? Então cada semana a gente fala de um procedimento, de algum tratamento e com certeza em algum deles você vai se encontrar porque tem solução para tudo, não é? É isso aí, se você já conhecia o Salão Gilson Colares, venha conhecer a estética aqui dentro que a gente oferece muitas tecnologias e também vários tratamentos para essas tecnologias Não, e com a certeza de que tu está sendo atendido por uma pessoa especializada no assunto qualificada para fazer esses tratamentos Afinal, o conceito desse salão aqui é a excelência no serviço e nos seus profissionais Então, ó, não venha ainda aqui para o Gilson Colares e diz a Gisbeleza Corre para cá, porque aqui a gente é super bem servido Vocês sabiam que esse cabelo e essa maquiagem estão entre os mais pedidos hoje em dia? Esse é o cabelo e essa é a maquiagem da vez, não é, gente? Mas ela está sendo o queridinho do momento, eu acho, né, Dani? É verdade O cabelo é esse tipo de onda que as pessoas gostam, né? É onda mesmo, não é aquele cabelo cachadinho, marcadinho demais Ela dá aquela ideia de ser da praia e... Exatamente, o cabelo da nossa modelo aqui está quieto Que é um cabelo bem liso, ele foi feito um babyliss bem fininho Foi escovado, colocado o rolo, depois feito um babyliss bem fininho E penteado, com pente bem largo, para dar esse efeito só de onda E essa cor aqui é uma cor também que é muito pedida, né? E a cor também A cor também, a cor também Esse é o pilé, esse efeito que está se usando muito também Ele tem todo o contorno, né? Não é nada, é uma casa, exatamente, é todo o contorno e as pontas Que dá esse efeito bem glamouroso, assim Para quem não tem, bom, até para quem faz a raiz Porque tu não precisa estar retocando toda hora, não é? Exatamente, exatamente Retoca o cabelo de seis em seis meses Esse é o cabelo que a cliente toca duas vezes por ano, mais ou menos É, e Dani, me diz uma coisa, e para quem não tem as feições da queda Ela é linda, né? Como é essa magia? A gente não precisa fazer contorno, nada Ela é toda gulazinha, ela é toda perfeita, parece uma boneca Mas dá para deixar, assim, os seres humanos reais Com certeza Com esses contornos, né? Com os seus contornos Ainda estão sendo muito pedidos os contornos A maquiagem também de festa Agora que o glitter voltou Com força total, brilhos Glitter, aquele esfumado mais marrom Por incrível que pareça, as pessoas eram muito fãs do preto Agora estão pedindo bastante marrom E o batom marrom, que é a bola da vez agora no inverno, né? Esse é o Stone da magia, que é um batom super pedido Que ele tem um fundo meio acinzentado E fica super bonito para a festa E a pele tem que estar branquinha, bem branquinha A pele bem inverno, né? Bem clarinha, fica super bem o contraste, né? Dani, e a sombra marrom, a impressão que a gente dá É que ela dá uma profundidade mais natural, não é? Isso Tu consegue sair com ela durante o dia? É, tu consegue usar para qualquer ocasião A sombra marrom é um coringa, né? E eu acho que fica muito mais elegante, muito mais fino do que a preta A preta fica uma coisa mais balada, mais festa à noite mesmo, né? A marrom não, a marrom tu pode usar em diversas ocasiões Então, ó gente, dá para ficar com esse cabelo, com essa maquiagem Mesmo não sendo igual a ela, porque eles fazem todos os truques para nos deixar iguais, não é? Ou parecidos, pelo menos É isso aí, aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza E essa foi a dica de hoje Maquiagem e cabelo mais pedidos nos últimos tempos Ela me dá para ficar com essa maquiagem Ela me dá para ficar com essa maquiagem E talvez eu só vou parar e começar a confessar Confessando